A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzales e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Segunda-feira, duas da tarde, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzales e começa agora o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com o Marcelo Gonzales e equipe, o programa Falando de Arte. É isso aí, meus queridos ouvintes. Estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir em 1.400 amplitude modulada. É isso aí, nossa amiga Juliana Rocha acabou de chegar na bancada da rádio. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, vai colaborar conosco na parte de mídia social. Estamos aqui muito felizes, começamos agora o nosso primeiro programa de dezembro. E assim, eu particularmente muito feliz, porque estou com um convidado muito especial aqui ao meu lado, que veio a brilhantar o programa Falando de Arte de hoje. Vamos agora abrir o nosso quadro entrevistando para receber esse nosso amigo. Entrevistando Entrevistado de hoje é um grande amigo, autor do livro Espiritismo, Um Olhar Crítico. Microfones abertos para você, meu amigo Walter Silva. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. É um prazer muito grande e desde já eu quero agradecer a rádio Rio de Janeiro, ao nosso irmão Marcelo, que nos convidou, nos oferecendo esse espaço para falar de assunto tão sério que é a arte espírita. Com certeza, com certeza. É bom quando as pessoas levam a sério a tal da arte espírita. Queria falar para todos vocês que não teremos a Sheila atendendo o telefone hoje, porque teremos a Leila, maravilhosa ali como sempre, ajudando a gente, fazendo toda a parte de recebimento das ligações. Ao meu lado aqui, à esquerda do vídeo, à minha direita, Juliana Rocha, tanto no Facebook, respondendo lá a nossa live, que eu já vi que já tem bastante gente falando com a gente. Vou dar um abraço a todos. Essa é uma das opções que vocês têm para poder concorrer a um dos livros que carinhosamente o Walter Silva trouxe dois volumes do seu livro que ele está lançando aqui conosco hoje. Espiritismo, Olhar Crítico, da editora Autografia. Uma das primeiras opções é ligar, uma das opções também é ligar para a Leila, no nosso telefone aqui, 3386-1400. E a terceira forma de vocês concorrerem a um volume desse livro é entrar no Facebook, facebook.com.br, rádio Rio de Janeiro, 1400am. Curtindo, compartilhando, deixando uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, que até rádio ele já fez. A gente, eu achei que estava chamando o escritor de livro, o cara é cantor, o cara, vocês vão ver que ele faz de um tudo aí, gente, de um tudo. Só ligar aqui para a rádio, enviar um recadinho pelo zap ou acompanhar a nossa live que vocês estarão concorrendo. Lembrando que se hoje for segunda-feira, às duas da tarde, porque nós também temos a reprise aos sábados, às três da tarde. Então, no sábado, vocês não precisam entrar em contato, porque não estaremos aqui para responder. Mas agora, nesse programa ao vivo aqui, estamos juntos aqui. Queria agradecer demais o carinho, a sua disponibilidade de poder estar aqui com a gente. Agora sim, vamos conversar com ele, Walter Silva, frequentador do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Tudo bem? Onde que fica esse centro? Vamos primeiro situar geograficamente a galera e fazer uma correção aqui. Eu sempre vi uns áudios e umas imagens fazendo a propaganda do programa. Para aqueles que estavam conosco e que ouviram, eu comentei que estaríamos recebendo Walter Silva, presidente do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Te coloquei presidente de novo, né? Essa função já passou. Já não é mais, né? Nosso amigo presidente, vamos falar o nome dele no ar aqui, vamos fazer juiz. Sim, o atual presidente de lá é o Paulo Batista, que foi nosso colaborador enquanto presidente. Durante 12 anos ficamos à frente desse trabalho lá. E nas últimas duas gestões, ou seja, seis anos, ele foi o meu colaborador direto na condição de vice-presidente. E ele hoje está lá tocando o trabalho. À frente dos trabalhos e lá aonde? O Grupo Espírita Maria de Nazaré fica aonde? Exatamente lá na cidade de Rio Bonito, município de Rio Bonito, ali no bairro Basílio. Sim, sim. Fica bem ali, as margens da BR-101. Muito fácil de localizar. Tive o privilégio de quando eu fui lá fazer uma palestra convidada carinhosamente pelo Walter, que ele foi me buscar, onde que você foi mesmo? Foi em Itaboraí, né? Foi. Foi em Itaboraí me buscar, gente, o negócio que era em Rio Bonito. Mas é fácil de achar, tá? Eu até falei com ele, poxa, não precisava ter esse trabalho todo, mas ele vinha daquela direção, então deu tudo certo. Antes da gente contar tudo sobre esse livro, Espiritismo, Olhar Crítico, eu gostaria de falar dessa parte espírita, por que nos tornamos espíritas? E você, ao contrário de alguns, você foi apresentado ao Espiritismo pelos Espíritas. Você tem uma característica aí muito marcante, muito diferente, que eu acho que nosso ouvinte gostaria de ouvir. Quais foram os seus primeiros contatos com o Espiritismo, Walter? É sempre oportuno a gente contar essa parte da nossa história, porque provavelmente muitas pessoas passam, ou virão a passar, experiências como eu passei, como eu convivi desde os 8, 9 anos de idade, com fenômenos anímicos de emancipação da alma. Então, desde pequenininho, que eu sentava na cama e eu me via deitado lá com outro corpo aqui, era uma coisa complicada para nós, não tínhamos nenhuma informação, crescemos, casamos sem que esses fenômenos deixassem de nos acompanhar. E numa fase aguda do fenômeno, eu já estava com 38 anos de idade, eu já não dormia mais, era uma confusão danada, e aí eu fui buscar ajuda, tive coragem para buscar ajuda. Já que nesse período todo, aí eu digo isso porque muitas pessoas que eu conheci e que conheço hoje dentro do movimento espírita, passou pela mesma experiência. Sim. Ou seja, a dificuldade da informação, alguém que possa lhe esclarecer, lhe orientar, apontar um caminho, e eu só encontrei isso aos 38 anos de idade. Sim. Foi quando conheci uma pessoa que me apresentou o Espiritismo, e a partir de então, estou lá há 22 anos. E aí que maravilha, são 22 anos de doutrina, que meio que te quase empurraram no início pela goela, porque quando você viu as coisas estavam acontecendo, as visões aparecendo, os momentos, isso tudo muito aflorado. Não é todo mundo que tão jovem tem o acesso a essas coisas, mas enfim, eu acho muito importante a gente falar, citar, porque é como você disse, às vezes a gente tem essas questões e não percebe ou não entende o que está acontecendo. Eu acho que é só procurar uma casa espírita perto, entrar em contato com um amigo, que a gente sabe que é ou não espírita, para a gente poder ir se informando. E aí tem a questão também da chegada à casa espírita, e eu aproveito para falar logo da apresentação do livro, a gente necessariamente não vai falar do livro ainda, super recomenda disso, como disse até meu amigo Eder Freire, grande amigo que está na live do Facebook aqui, mandando os parabéns para a gente, dizendo que sua obra é recomendadíssima. O querido amigo lá da SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade, e também, óbvio, do 37º seu, lá do Movimento Espírita de São Gonçalo, grande atuante aí, que renovou os votos de fidelidade com o Movimento Espírita. É um grande trabalhador, amigo. Um grande trabalhador, um abraço, Eder. E a sua esposa, José, um grande abraço. Dois amigos. E falando da questão da casa espírita, a Rosemary, ela apresentou você, fez a apresentação escrita do livro, com um relato que ela foi muito bem recebida, na casa espírita que hoje você faz parte, e aí eu queria saber se esse receber, que para ela marcou muito, e fez diferença na escolha dela e na sua ambientação quanto espírita, né, o ser bem recebida. Isso é uma marca sua, do Walter, é uma marca lá da casa espírita, o que você acha? É, na verdade, essa é uma marca da casa espírita. Sim, do grupo espírita Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Sim. Isso, não tivemos nenhum mérito nisso, aliás, gostamos de ressaltar isso, foi um trabalho da base daqueles, dos seus fundadores, que implementaram essa fraternidade, essa irmandade, essa família que hoje é o grupo espírita Maria de Nazaré. Sim. E quando lá cheguei, nós nos identificamos com esse viés de fraternidade, de espontaneidade das pessoas, e acabamos, né, absorvendo parte disso. Então, a figura de receber, no caso da nossa irmã, fui eu, mas todos lá recebem, né, todos estão habilitados a fazer, a ter essa função de acolhimento na casa espírita. Sim, fiz questão de perguntar se era uma marca sua, porque, assim, realmente você nos recebe com muito carinho. Fizemos esse comentário, eu, minha filhinha Maria Eduarda, Duda, né, que deve estar nos ouvindo, Cátia Regina, que também deve estar ouvindo a gente, né, e a gente comentou isso no carro, na hora de ir embora, de como é bom você ser bem recebido numa casa espírita. E aí, quando eu tive acesso ao livro, que eu li a apresentação, né, aí eu falei, caramba, isso deve ser coisa dele, cara, mas que bom saber que é a casa espírita em si, que se preocupa, né, com esse carinho todo. E agora sim, o pessoal já tá perguntando aqui do livro, ó, um abraço pra Isa Isis, né, grande amiga, boa tarde, amigo Marcelo, e convidados aí, te mandando um grande abraço, que Jesus continue nos abençoando, obrigado, Isa, boa tarde a todos, a Tereza Cristina, né, daqui a pouco a gente fala o nome da galera, porque agora sim, vamos falar desse livro, Espiritismo, um olhar crítico, né, pela editora Autografia, como é que foi a decisão de você escrever esse livro? Essa é a pergunta para o gatilho aí, para a gente começar a falar sobre todo o processo do livro. Bom, eu, inicialmente, eu poderia dizer, sem nenhuma margem de dúvida, que este livro aí é a personalidade do Walter escrito. Sim. Esse livro é exatamente tudo o que eu penso, tudo o que eu busco, tudo o que eu luto para dar de contribuição ao movimento espírita. Sim. Então, esse livro aí, na verdade, ele, aqueles que tiveram, tem oportunidade de nos acompanhar em nossos trabalhos, já há 20 anos no movimento espírita, sabe exatamente a minha forma de pensar está aí. É, e esse livro, ele é fruto, né, das nossas experiências, das nossas observações, dos nossos estudos, pesquisas, e desse olhar crítico que eu sempre tive. Sim, sim. Isso é uma marca, aí eu posso dizer que é uma marca pessoal. Aonde eu vou, eu observo as coisas, eu analiso. E isso me facilitou muito quando nós assumimos a direção do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Sim. Porque antes disso, onde eu ia, as casas que eu visitava, eu procurava observar, e aquilo que eu achava bom, eu retinha. Sim, claro. E aquilo que eu achava que não era adequado, eu procurava dispensar, e na medida que eu me tornei presidente de uma casa, eu procurei evitar aquelas coisas que eu tinha observado e que, no meu ponto de vista, não eram adequados, né, de um modo geral. Então, o livro, na verdade, eu não havia pensado em escrever o livro. Ainda que alguns companheiros, já que eu tenho muitos artigos escritos para periódico, né, de algumas casas espíritas, eu imaginava um dia, quem sabe, reunir aqueles artigos todos no livro. Fazer uma compilação ali dos artigos, né? Mas, na verdade, na verdade, eu vou confessar aqui a real história desse livro em pouco tempo, para a gente não tomarmos o nosso tempo. Eu resolvi escrever minha autobiografia. Sim. Porque a minha história, a história da minha família, da minha mãe, é um negócio, assim, fantástico. Sim. Pelas experiências, pelas dificuldades, pelas provas que passam. E aí, eu comecei a escrever. Eu falei, eu vou escrever sobre a minha história. E comecei a escrever esse livro, quando eu cheguei no quinto capítulo do livro, da minha autobiografia. Sim, claro, claro, está lá escrevendo. Foi quando eu conheci o Espiritismo. Sim. Aí, eu conheço o Espiritismo, aí comecei a escrever. Quando eu cheguei no metade desse capítulo, eu parei. Opa. Eu falei, peraí, por que eu estou escrevendo sobre a minha autobiografia? Quem vai querer saber da minha autobiografia, né? Sim. Eu falei, eu tenho que escrever sobre o Espiritismo. Sim. Sobre as bênçãos que eu recebi ao conhecer e a praticar a doutrina espírita. Sim. E aí, eu parei todo o projeto e busquei inspiração. E eu falei assim, eu vou ser neste livro o que eu sou no dia a dia da Casa Espírita. Sim, das suas palestras, nas suas falas. Nos estudos que eu realizo, oriento, coordeno. E assim iniciou, entendeu? E ali foi uma coisa e foi puxando outra. Eu, quando fui entrevistado recentemente, quando nós conversávamos ali nos bastidores, na TV Zoom. Sim. O companheiro começou lá a me perguntar, me perguntou inicialmente se era uma obra mediúnica. Uhum. Eu disse que não, mas que não poderia deixar de reconhecer todo o processo inspiratório desta obra. Sim, concordo. Porque muitas das vezes os assuntos que surgiram, surgiram naquele momento. E a gente sabe que a gente não trabalha sozinho quando é uma coisa positiva para o bem. Por mais que seja o seu olhar crítico pela sua personalidade, sua forma de ditar, de comentar, de loucubrar sobre a doutrina, aquele assunto não cai ali à toa também. Se tem uma influência, uma inspiração. Vamos falar desse assunto, desse, desse. Eu sei que não, quando começou, de repente não tinha percebido ainda. É, a gente vai percebendo durante o processo, entendeu? Sim. Especialmente, dois capítulos finais, que é o da consciência espírita e assuntos gerais, ali eu tenho, foi muito claro essa inspiração. Porque sobre a consciência espírita, eu falei de coisas, de coisas ali que talvez no nosso dia a dia, nas nossas palestras, a gente não aborda. Sim. Então, ali eu tenho a clara participação dos Espíritos ali, nos conduzindo nesse processo. Sim, sim. E a gente faz um agradecimento especial ao final, por essa influência positiva que recebemos. Eu vi isso, eu achei interessante, porque a gente sempre agradece a espiritualidade, né? Amiga, aquele apoio e tudo, mas a questão de documentar, né? Do agradecimento ali final, aquela coisa. Ser a espiritualidade, amigo, eu achei bem interessante, né? Quanto tempo que levou depois que você chegou e concluiu, né? Deixa a biografia de lado, depois eu faço, alguém faz para mim e vamos escrever. Quanto tempo que levou para o livro ficar pronto? Um ano, doze meses. Doze meses? Doze meses. Doze meses. Até porque, às vezes, eu ficava mais de um mês sem escrever, absolutamente nada, porque a gente viaja, tem muitos compromissos. Sim. E o pouco tempo que a gente tinha, a gente se ocupava de outras coisas. Agora, depois de quando atingir o sexto capítulo, aí eu entrei num processo de uma produção maior. Sim. Então, assim, nos primeiros oito meses, a produção foi pouca. Estive três, quatro capítulos só. Estava ali, sim, né? Mas depois, quando eu vi que a coisa estava fluindo, e ainda quando eu estava em outros afazeres, a minha cabeça fervilhava de ideias, né? Sim, sim. Eu falei, eu tenho que escrever isso, senão eu vou perder isso. Então, nesses primeiros oito meses, óbvio, né? Com um bom estúdio, você sabe o que você estava fazendo, né? Você estava absorvendo isso tudo, né? Para depois passar para o Babel. E aí, depois, nos quatro meses finais, realmente foi mais intenso. E aí, a obra, o tempo todo, foi de doze meses, né? Um ano. Sim. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Não vi ainda a questão de muitas perguntas, mas o pessoal está ativo aqui, né, Juliano? O pessoal está ativo, o Facebook está nervoso hoje aqui. Queria só dar um abraço para a Cirlei Santos, que botou aqui. Boa tarde, menino Marcelo. Adorei, menino Marcelo. Menino Marcelo, rapaz, Walter Silva. Oh, que beleza. E as meninas Juliana e Leila, muita luz e paz a todos. Foi carinhosa de lembrar da Leila, de falar da Juliana. Normalmente, o pessoal se reporta a ele só. E aí, eu percebi que eu cometi agafe, que eu agradeci a todo mundo. E nisso, não falei do Claudinho, que está nos botões, gente? Não, então. Claudinho está ali, firme e forte, cortando uma coisinha aqui, uma vozinha ali, para que tudo dê certo, né? Então, é isso aí. Eu vou chamar agora o quadro Fazendo Arte, para você beber uma aguinha e a gente continuar a nossa entrevista até 2h25. Vamos lá. Fazendo Arte. Nesse quadro Fazendo Arte, minha gente, estamos sempre à disposição do querido ouvinte para lançar os livros, as peças de teatro, os cursos de violão, de canto, de flauta que a sua casa espírita esteja fazendo. Tem até um comentário aqui que eu quero ver se eu acho que é do meu amigo André Cunha. Ele botou aqui no Facebook, aqui na live, Oi, boa tarde, meninos, falando de arte. Por que também não falar sobre as artes cênicas, né? Maravilha, André, acho super válido. Inclusive, aceito recomendações de pessoas que trabalham com as artes cênicas, porque faz parte desse quadro aqui, Fazendo Arte, a gente trazer e estar falando para a galera. Então, vou continuar com a apresentação do quadro que você vai ver se concorda comigo. Se existem pessoas na sua casa espírita que estão montando uma oficina de arte, se existe alguém na sua casa que se preocupa com a utilização da arte para ser uma ferramenta de divulgação da doutrina espírita, passe esse contato para a gente que nós vamos divulgar. Então, André, obrigado pela sua colocação, você está certíssimo. E a galera que está fazendo arte, levando os ensinos da doutrina espírita nessa semana, começando hoje, é a galera querida, coordenada pelo Fabiano do Jefe, lá do 37º seu, a Feira do Livro Espírita. A Feira do Livro Espírita 2018, gente, está, ao contrário de muitas que a gente consegue fazer e sabe que estão acontecendo e que acontecem durante o ano, de 3 de dezembro, ou seja, começou hoje, vai até 8 de dezembro, eu não sei se os microfones do som lá da Feira do Livro estão funcionando, que a galera falou que ia aumentar o volume quando a gente entrasse no ar, para que toda a praça aí de São Gonçalo escute a gente. O que está acontecendo é a Feira do Livro Espírita, de 8 da manhã às 8 da noite, nos sábados até o meio-dia, na Praça do Rodo em São Gonçalo. Então, alô, alô, São Gonçalo, você que está aí na Feira do Livro, não tenha dúvida que essa galera que está aí, Fabiano, Kátia Regina, Érica, todo mundo aí, Luciana, é todo mundo do bem, minha gente. Então, vocês podem chegar, se aproximar e, uma surpresa, né, amanhã vocês estarão aí com a presença ilustre do meu amigo Walter Silva, à direita do vídeo, à minha esquerda aqui pessoalmente, autografando, falando aí pessoalmente sobre esse livro Espiritismo, Um Olhar Crítico, Propaganda da Feira está feita, vamos continuar falando do livro, meu amigo, 13 capítulos e diz aqui Um Olhar Crítico. Que tipo de crítica a gente tem no livro? Vamos fazer uma pincelada geral? Porque os nossos minutos correm, né, a gente não consegue abordar absolutamente tudo, mas dentro de todos esses 13 capítulos, o que a gente pode falar que a gente tem? A gente começa lá, capítulo 1, Espiritismo é religião, já é uma... Na verdade, é uma pergunta, não é uma afirmativa, né? Então, o Espiritismo é religião, então aí você já começa ali a colocar seu ponto de vista. Exato. Antes de entrar na estrutura do livro, propriamente dito, na contracapa do livro tem uma frase de Léon Denis que nos inspirou. Sim, sim. Que ele diz, o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Isso, isso. E peguei uma outra instrução do Espírito de Verdade que também nos inspirou, que é Espírita amai-vos, Espírita instruívos. Perfeito, perfeito. Então, as nossas preocupações, exatamente em relação para onde nós estamos caminhando com o movimento Espírita. E para fazer uma análise do movimento Espírita, necessariamente nós precisamos fazer uma análise da Casa Espírita. Sim. E para fazer uma análise da Casa Espírita, precisamos fazer a análise dos trabalhadores da Casa Espírita. Porque isso tudo está junto, misturado, enfim, o movimento Espírita são os Espíritos que se movimentam, os Espíritas que se movimentam, no sentido de produzir trabalho, produzir divulgação, informação sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus. Então, é essa preocupação que norteia toda a obra. Sim. Então, antes do primeiro capítulo, eu faço o prefácio e a introdução, exatamente das motivações que nos levaram a escrever sobre esse assunto. Sim. Inicialmente, eu quero dizer que, como eu disse lá na abertura, eu nunca imaginei escrever nenhum livro. Sim. Tá? Nunca me vi escritor. Se viu conduzido a isso. Na verdade, a gente sempre se viu como um grande falador, né? Aham. Que o nosso problema, nós aqui, somos parecidos nesse aspecto. Sim, sim. Gostamos de falar, né? Aham. Então, até acho, e digo isso na obra, que há pessoas muito mais competentes, com muito mais experiências que nós, para abordar assuntos de tamanha gravidade que nós tratamos nesse livro. Sim, sim. Entendeu? Só que eu me inspirei também, e a gente vai buscando inspiração, né? Lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós temos uma mensagem assinada por Espírito Herácido, em 1863, intitulada A Missão dos Espíritas. Sim. E ele começa assim, Espíritas, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. E ele continua. Sim. Então, para a gente tratar desse assunto, tem que ter coragem. Com certeza, com certeza. Eu digo que eu fui mais cara de pau do que corajoso, viu? Quem tiver acesso ao livro, que eu sei que esse livro vai bombar e as pessoas realmente vão procurar, porque é um livro muito interessante. Vocês vão perceber essa coisa da gente gostar de falar, porque é exatamente isso. Vocês vão... Eu vi o Walter falando ali, né? Só que, minha gente, agora eu vou dar aquela aflição para vocês, né? A gente vai entrar no intervalo, a gente não falou dos capítulos, dos assuntos que efetivamente abordam e é a promessa da gente voltar no segundo bloco do programa. Mas não deixe de ligar para concorrer a esse livro. Ele trouxe dois volumes aqui para a gente poder estar... duas unidades desse volume. Então, liga para o 3386 1400 ou manda um zap para 21 984867633. Tem gente dizendo que gostaria de ganhar também pelo Facebook, pela live aqui. A gente está acompanhando, Juliana, firme e forte aqui. E daqui a pouquinho a gente vai voltar com a segunda parte do programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Entre na onda da modernidade. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube-da-fraternidade-radioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que era agredida diariamente pelo seu parceiro. Uma relação assim não é amor. É violência. Você tem voz. Denuncie. Ligue 180. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Já está chegando mais um encontro do grupo de amigos de Gerson Monteiro. Além de muita música e apresentação da peça O Céu e o Inferno, você vai poder participar do seminário A Valorização da Vida e o Perdão. E tem mais. Nádia do Couto Vale lança um novo livro recheado de textos de Gerson Monteiro. O evento acontece no dia 9 de dezembro, a partir das 2 da tarde, no GER. O Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, número 609, em frente ao ERG. Mais informações pelo telefone 2241-6557. A Play Color, especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos, mudou de endereço. A loja funciona agora na Rua São Luís Gonzaga 436, Sobrado, em São Cristóvão. E atenção! A Play Color continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Play Color. Informações por e-mail playcolor.com.br Ou ligue 2589-8333. Os possíveis caminhos que você poderá seguir diante da sua dificuldade emocional ou espiritual estão no programa Ouvindo Você. Eu, Valdenir Cruz, recebo um psicólogo espírita convidado toda sexta-feira, a uma da tarde. Não esqueça, Ouvindo Você, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Manhã na Rádio Rio de Janeiro, com músicas, informação, utilidade pública e os principais temas do Movimento Espírita. De segunda, sexta e sete da manhã, a apresentação... Láudio Ferreira Cooperar com a paz é dever de todos. É comparecer espiritualmente no esforço defensivo, orando a Deus pela união da família humana. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade na campanha pela paz. CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 14 horas e 30 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. É isso aí, estamos de volta com o programa Falando de Arte. Entre em contato conosco pelos telefones, participe do sorteio desse livro, desse grande amigo querido que está aqui, na bancada da Rádio Rio de Janeiro, Walter Silva, que vem lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré apresentar essa obra para a gente, Espiritismo, o Olhar Crítico. Na contracapa, meu amigo, tem o seguinte dizer sobre o seu livro que eu queria trazer aqui. Essa obra nasce em razão das nossas preocupações em relação à prática espírita. Após 20 anos de labor no movimento espírita, verificamos a falta de cuidados em preservar a pureza doutrinária, comportamentos inadequados de frequentadores, trabalhadores e dirigentes, abusos e negligências que estão contaminando negativamente. Essas distorções perigosas estão afastando o Espiritismo do caminho lúcido e seguro proposto pelos benfeitores espirituais. Estamos vivendo um momento grave e intenso da transição planetária e a doutrina nos foi concedida para ancorar todos os movimentos propostos para conduzir o processo de regeneração da humanidade. É a hora que eu ia te perguntar sobre a regeneração, mas nós deixamos em aberto aí ainda os temas, enfim, dos capítulos, né? E vários amigos aqui mandando abraço, que eu queria mandar um abraço para todos. Tá, Leonilda Duarte dizendo que quer participar. Ana Paula Oliveira dando boa tarde. A Deda Ivoneide Rosa Sobral curtindo o programa, mandando um abraço para você. A Deda lá de Niterói. O Beto Orlando curtindo o programa, um abraço para o Walter. Tá muito feliz aqui de estar assistindo a gente, já curtiu, já comentou, já compartilhou. Façam isso para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão bom desse nosso amigo. E para abrir já os temas, um abraço para o Maurício Brandão. É tanta gente que não vai dar para falar o nome de todo mundo. Mas vamos pegar um amigo aqui, que perguntou sobre sua biografia também, que ele perguntou o seguinte. Sobre sua biografia ele quer saber, mas o que você acha, assim, do kardecismo? Se é uma religião ou uma filosofia, que daí a gente já entra no gancho aí do livro. É, essa é uma das grandes celeumas que nós vamos encontrar no movimento espírita. Sim. A primeira correção que devemos fazer, a Binda Verdade, é que esse termo kardecista não é o mais adequado. Sim, não temos usado mais tanto. É espírita, né? Exato. O espiritismo. Mas a gente até entende essa verbalização para justificar uma posição. Mas é bom que se diga que essa terminologia não é adequada. Sim. O que nós vamos encontrar é o espiritismo. Muito bem. Agora, nós começamos o primeiro capítulo exatamente tratando essa questão. Sim. O espiritismo é uma religião, então todas as abordagens que nós fazemos, os temas que nós tratamos, nós deixamos muito bem claro que é o nosso ponto de vista e a gente busca fundamentação em Kardec. Sim, sim. Então, essa questão que nós iniciamos tratando é exatamente que há dois segmentos muito distintos dentro do movimento espírita. Uns que acham que seja realmente religião, enquanto que outros acham que é uma filosofia, uma ciência. Sim. A gente não discute isso, ainda que eu me posicione e afirme a minha convicção religiosa do espiritismo. Sim. E eu fundamento a minha posição exatamente numa fala do próprio codificador, que é um discurso que ele fazia anualmente no período das festividades do Dia dos Mortos. Sim. E em 1868 ele faz um discurso no dia 1º de novembro lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ele abre exatamente com essa pergunta. Sim. Isso está na Revista Espírita da época. O Espiritismo é uma religião? Então ele coloca ali, ele deixa muito claro das motivações que fez com que ele evitasse o uso, o emprego do termo religião. Mas durante a sua fala e as suas argumentações ele vai dizer que é sim uma religião. Sim. Ele coloca isso de forma muito clara. Mas o problema maior que nós tratamos neste capítulo não é esse. Não é você achar que é ou deixar de ser religião. É como nós nos comportamos em relação a ele. É como a gente achando que não é religião, a gente não toma na conta que o Centro Espírito é um local sagrado, por exemplo. Então muitos comportamentos desviados desse sagrado decorrem exatamente dessa interpretação que não é religião. Então a gente faz ali várias colocações, aí agora pessoais, para fundamentar o nosso ponto de vista, mas respeitando todos aqueles que prensam diferentemente de nós. Sim. Ok? Sim. Ótimo. Ótimo. Bem explicado. Como nós não vamos ter tempo suficiente para falar de cada capítulo... Hashtag mais horas para o programa. Já estou aqui fazendo a sugestão de aumentar isso para duas, três horas, para a gente ficar aqui bastante tempo. Não dá, tem que ter muito programa. Não dá, não dá. Mas é tão bom a gente falar de Espiritismo, né? Sim. E interessante que nós desenvolvemos treze capítulos e a conclusão final. E nós vamos estruturando, desenvolvendo as nossas ideias através das nossas experiências. E nos capítulos seguintes nós fazemos uma análise do movimento espírita, da unificação, do processo que unificou as nossas duas representantes estaduais, a antiga UZERJ com a FEERJ. Nós participamos efetivamente desse processo. Falamos da união que está faltando, se unificou, mas não se uniu, nós estamos trabalhando nesse sentido e a falta dessa união tem criado muitas dificuldades para nós nas casas espíritas. Sim, com certeza. A gente fala de união no movimento espírita, mas a gente não consegue unir nem dentro da casa espírita. Não consegue nem ali dentro, né? Então a gente tem que começar dentro da casa espírita, essa união. E a união virá como uma proposta de entendimento superior da proposta espírita. Porque quando nós estamos norteados por um ideal, um comprometimento com o doutrinário, as querelas, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas coisas tendem a ter uma dimensão menor em nome do ideal, em nome da causa. E a partir daí nós seguimos e falamos especialmente no capítulo do centro espírita. Eu tenho, assim, particularmente um amor muito grande pelas casas espíritas, porque é um farol, é um pronto-socorro, é tudo e mais um pouco que a gente tem ouvido falar do que seja a casa espírita. E mais do que tudo o que nós já ouvimos é essa célula estratégica que fomenta conhecimento, que oferece fraternidade e que de fato vai oferecer ao movimento espírita os seus trabalhadores. Sim. Porque é na casa espírita que nós vamos adquirir essa consciência. Então nós não podemos dispensar a importância da casa espírita no processo. Depois nós falamos do trabalhador espírita. Olha, esse trabalhador espírita aí, a gente ficaria aqui uma hora falando sobre ele. Com certeza, teria uma falta só para ele, não é? É. E a gente tem, inclusive, um seminário específico que trata só desse capítulo. Sim. E só o seminário é quatro horas. Então, quer dizer, não dá. Não dá, né? Mas, realmente, nós ali, esse olhar crítico, as pessoas pensam que é apenas apontar erros. Sim, sim. E, na verdade, criticar é analisar, é fazer uma análise. Então, nós pautamos também nesta obra muitos aspectos positivos. Sim, sim. Pessoas dedicadas, pessoas que enfrentam frio, chuva, calor, distância, enfermidade, estão lá. São as primeiras a entrar na casa espírita, a última a sair. Na tarefa. Isso. Pessoas que são capazes, sabe? Pessoas abnegadas. Então, a gente precisa reconhecer esses companheiros que dão o sangue pela causa, podemos dizer. Mas, infelizmente, os nossos trabalhadores estão faltando qualificação. Sim. E, em razão dessa falta de qualificação, o resultado, a eficácia daquilo que eles estão realizando, estão deixando por desejar. Sim. E aí eu faço uma crítica mais à frente, uma análise, que o grande responsável disso não é o trabalhador, e sim aquele que o convida, aquele que o leva, sem ter essas condições para tanto. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E aí nós passeamos em todas as atividades da casa espírita, analisando cada uma delas. Os passistas, os médios, os dirigentes. Sim. A recepção, todas essas, o sápice. Então, cada capítulo desse, meus irmãos, nós vamos ter aí a oportunidade de tratar de assuntos muito graves. Sim. Com certeza. E necessários. E necessários. E necessários. Então, para a gente não se alongar muito, porque a gente ainda tem outro assunto para tratar, eu acredito. Vários assuntos. Muitos. Deixamos para a parte final. Tudo correu, mas vai dar tempo. Assuntos gerais. Sim. Assuntos gerais nós tratamos. O espírito e as redes sociais, que está um negócio lamentável. Sim. A questão do veganismo, vegetarianismo e afins. Sim. Com todo respeito a quem pensa diferente de nós, mas nós resolvemos enfrentar isso. Sim. É muito assunto. Sim, sim. E nós reunimos assuntos diversos nesse último capítulo. Sim. Então, está aí o convite para a obra, é uma obra para a gente pensar, para refletir. Maravilha. E eu posso dar uma dica sobre a obra também? Por favor. Vou parafrasear um pouco também a Malu Galo aqui, que está aqui. Muito feliz de estar ouvindo esse programa. Esse grande amigo e poder dizer que o livro é fundamental para estudo dentro das casas. Pelo que eu percebi, nós temos meio que um roteiro, não vou dizer para seguir a risca, né? Para não ficar um personalismo. É verdade. Mas temos um roteiro aí, dentro da sua ótica, de um palestrante que tem uma fala contundente no que deve, o que não deve e aponta mesmo, criticando mesmo, para que não tenhamos o famoso melindre que deveria ser abolido das casas espíritas, mas que acaba inevitavelmente aparecendo. Então a dica é essa, aproveitem o livro com certeza, que ele vai dar muitas dicas e a gente está super feliz, porque eu vou te falar que as pessoas estão interessadíssimas, perguntando bastante e a gente está bem feliz com isso. Vamos falar um pouquinho de arte agora? Vamos lá. Vamos fazer essa abordagem toda? Gente, vocês não acreditam, o cara é cantor, gente. Eu chamei um escritor aqui e descobri que ele também fez parte de um grupo musical que durante três anos e meio se apresentava em diversas casas. Conta essa história correndinho para a gente. A gente é cara de pau mesmo, porque a gente nunca foi cantor, nem em banheiro cantava. Mas a gente tanto atormentou um companheiro lá da nossa região, porque ele fazia um trabalho solitário, a região tinha uma resistência muito grande ao implemento da arte, especialmente a música, ao vivo, nas reuniões públicas. E ele fazia esse trabalho solitário e quando eu me mudei para essa região, eu passei a acompanhá-lo, igual o papagaio, cantando no ouvido dele, ele ficou atormentado com aquilo e me convidou para cantar junto com ele. Esse cara não para de cantar, senta aqui do meu lado, vem cantar comigo. E ali, rapaz, a gente começou uma brincadeira que ficou séria. Logo, logo, nós tivemos o implemento de um outro companheiro que chegou, o José Belo, que deve estar nos ouvindo agora, fantástico, letrista, um poeta fantástico. E ali nós começamos um trabalho diferente, porque eram três vozes, coisa que eu até hoje não vi ainda dentro do movimento espírita, a gente vê muita dupla, bandas e tal, mas três vozes, um negócio inédito. E razão desse ineditismo, nós passamos a ser convidados. E durante três anos e meio, rapaz, nós enfrentamos também esse desafio aí de levar a música, a arte espírita, a mensagem espírita através da música. E depois de três anos e meio, não dei mais conta, porque nós não tínhamos mais tempo para ensaiar, e eu abdiquei, uma coisa que era muito prazerosa para nós, e os companheiros seguiram o caminho e nós fomos dar conta de outras atividades. Mas só para você saber, quando você falou que canta mais ou menos, tem gente aqui discordando. Lili dos Santos botou assim, ele canta muito, amigo querido, e eu sei, né? Olha, isso aqui é um testemunho de amigos, então amigos a gente sabe, né? Amigo a gente sabe. A Rosa Gonçalves está perguntando onde a gente pode comprar o livro, a gente já vai falar do livro já. Eu queria perguntar sobre a grande resistência que a gente tem e que você tinha naquela época de aceitação do uso da música ao vivo, né? O que você acha disso? Era uma, era, no passado, uma constatação regional ou você percebia isso em mais regiões ali que vocês se apresentavam? É isso que nós estamos falando de 20 anos atrás, foi quando eu me mudei para a região de Itaboraí, onde eu moro até hoje. Bom, nessa época realmente existia uma resistência muito grande. Sim. Eu não posso dizer que em todo o movimento espírita, em todo o Estado, porque a minha dimensão, a minha atuação era muito assim restrita à minha região. E depois que nós passamos a fazer esse trabalho de trio, cantando, a gente também passou a observar que em outras regiões, algumas pessoas estavam assim mais receptivas, enquanto que outros não. Então, isso aí eu acho que foi uma fase, um período que, graças a Deus, nós vencemos. Hoje a arte espírita está aí, dando uma contribuição fantástica, agregando valor fantástico, especialmente no segmento jovem, que sempre foi uma preocupação nossa. A evasão dos jovens, desde quando eu me tornei espírita, dirigente de casa espírita, que eu observei esse fenômeno acontecendo. E a gente procurou, especialmente em nossa casa, cuidar para dar espaço, voz, valorização ao nosso segmento jovem. Construímos lá, você pôde ver lá quando a gente visitou, um auditório enorme, uma estrutura, para que a arte espírita pudesse ter um espaço ali adequado. É uma casa muito atenta a isso. E isso, esse investimento, a gente já vem fazendo na nossa região há muitos anos. Sim. Desde 2007, quando fizemos o primeiro encontro de arte espírita no Teatro Municipal de Itaboraí, eu resolvi enfrentar esse desafio, nós fizemos lá, o primeiro encontro foi em 2007, portanto 12 anos atrás, e foram cinco horas de arte espírita. Olha que maravilha. Com dança, poesia, bandas, teatro, foi um espetáculo. Fizemos no ano seguinte, 2008, o segundo encontro de arte, e a partir de então, houve assim uma movimentação, especialmente no segmento jovem. Sim, você percebia que naquela época você tinha a possibilidade grande de uma evasão por parte dos jovens, teve essa inspiração, criou o primeiro encontro de arte espírita de Itaboraí, no segundo ano teve o segundo encontro de arte espírita de Itaboraí. E esses jovens hoje? Então, hoje, a nossa região, especialmente a nossa região, eles estão muito comprometidos. Existem três grandes encontros promovidos pelo Departamento de Juventude do nosso conselho, que é o quadragésimo segundo seu. Sim. Três grandes eventos, um é promovido exclusivamente por nossa casa, os nossos jovens, e existe o outro que já é bem mais antigo, esse grupo, o EGEI, o Encontro de Jovens de Itaboraí. Espírita de Itaboraí. Acho que já tem, sei lá, uns 20 anos. Sim, sim. Mas era um encontro, assim, que não tinha muito implemento de arte. Hoje, isso está muito bem, assim, já aceito, promovido e apenas dar continuidade agora. Aham. Tem muitos bons valores na nossa região, assim como tem em São Gonçalo, em Itaboraí. Sim, com certeza. Onde a gente anda hoje, são muitos municípios que a gente visita com o nosso trabalho, e a gente observa que isso está muito presente hoje. Sim. E esse viés da arte, como trouxe, como agregou, como valorizou a presença das pessoas. Sim. Como faz diferença no trabalho. Veja que ontem nós tivemos lá em nossa casa a visita ilustre de um grande companheiro nosso, que é o Marcelo Daimon. Grande querido aqui do programa Falando de Arte. Inaugurou o programa Falando de Arte, fez parte do programa 1. É? Sim, sim, querido. E ele foi um dos que, há 12 anos atrás, começou esse projeto conosco lá em Itaboraí. Sim. Ele, o Mário Borges, Ivonete Valente. Sim, sim. E tantos outros. Recebemos todos já, todos nos amigos queridos. Que colaboraram demais, demais. E isso fez com que a coisa pudesse ter continuidade, e hoje, graças a Deus, a nossa região está muito bem representada na arte espírita. Nossa casa, além da música, nós temos grupo de teatro, também, atuante, com vários trabalhos aí produzidos, nosso grupo jovem, e estamos por frente. A gente fica todo bobo, né? Porque quando a gente escuta alguém falar que se utiliza da arte e que isso funciona, a gente fica feliz. Como fez a Rosa Gonçalves agora aqui. Vamos falar dela de novo. Domingo, tema de estudo no Centro Espírita Miguel na Abolição foi a Arte Espírita. Ela está dizendo que foi muito bom. Que bom. Olha, a Lili falando de novo aqui que o programa está maravilhoso. Eu sei, está maravilhoso porque a gente está com o Walter Silva aqui, gente. Não tem como não ser maravilhoso. E vamos tirar a agonia do pessoal, que tem gente agoniada perguntando aqui em todas as mídias sociais onde encontrar esse livro. Porque aqueles que não forem os dois felizardos, que não puderem vir aqui porque não ganharam, que outras pessoas ganharam, vai fazer como? Onde que a gente encontra esse livro? Esse livro foi lançado agora em agosto, né? Sim. E é uma produção independente. Aham. Então, aquele que faz, tem produção independente, sabe da dificuldade que tem. Sim, sim. Então, nós não... Comercialização dele e divulgação está por sua conta? Está por minha conta. Eu estou tentando fazer a parceria com algumas casas espíritas, deixar de consignação, mas é que eu não consigo ter quantidade suficiente para isso. Porque a quantidade que chega da editora, rapidamente nós estamos... Está tendo uma aceitação bem legal. E nós temos também, fazendo lançamento, vou fazer agora, esse mês ainda, o lançamento do livro lá em Saquarema, que está na agenda, e outros lugares também. Agora, nós vamos deixar o nosso zap e o nosso e-mail, porque no site da editora está sendo vendido. Só que lá está bem mais caro. Entendi. Então, comprar direto contigo, né? Por que está caro? Eu até questionei a editora. Porque eles têm o custo da entrega. Ah, sim. Eles entregam em casa. Então, lá na editora, se entra lá, você pode comprar. Está R$42,00 lá. Enquanto que comigo é R$30,00. Entendi. Olha que maravilha. E eu ainda tenho uma parceria nas casas que eu visito, que o livro que eu vendo lá, eu deixo uma parte, né? Ah, que legal. 30% para casa. Então, ajuda a casa também. Para o pessoal ficar menos aflito, né? O Walter Silva, vocês vão ver a agenda dele só do mês de dezembro? Agenda invejável e cansativa. Então, ele estará em vários locais do estado do Rio de Janeiro, levando seu livro. Vocês também vão anotar o WhatsApp. Posso dar o WhatsApp com o Ar aqui? Então, é 21-994-12-9083. O cara é tão querido que eu sei o WhatsApp dele de cor. 21-994-12-9083. Aqueles que estão me vendo com essa minha cara de pau, sabe que está anotadinho aqui, né? Óbvio. E o e-mail também, wtsilva7.com.br wtsilva7.com.br Quando a gente chegar em casa, a gente vai entrar na live do programa, está combinado? A gente conversa um pouquinho e coloca aí os dados também, as informações. Mais uma informação para concluir aqui. Sim. O custo do livro está R$30,00. Sim. Comigo. E amanhã, eu estarei das nove às quatorze horas. Vamos falar de novo. Lá na Feira do Livro. Eu estarei lá na Feira, na Praça do Rodo. Espírita, na Praça do Rodo, em São Gonçalo. Maravilha. Nosso tempo está correndo, está à loucura. Eu vou pedir para a minha amiga Juliana já ir se preparando aí para o sorteio, enquanto a gente vai fazer as divulgações dos eventos correntinha aqui com o quadro Divulgando. Divulgando. Como o tempo corre, gente. Recebi da Casa do Caminho, na Penha, dia 8 de dezembro, às três da tarde, uma palestra musical A Importância da Música na Prece, com participação de Gilmar Machado, do grupo A Caminho da Luz. Então, algum colaborador da Casa do Caminho, na Penha, acabou de passar para a gente pelo WhatsApp ou pelo Facebook, pelo WhatsApp, 8 de dezembro, às três da tarde, uma palestra musical A Importância da Música na Prece, como a gente gosta de receber essas informações. Queria mandar um grande abraço no coração do meu amigo Glaucio Cardoso, que está lançando hoje o seu livro Caminhos. Tive a oportunidade de recebê-lo aqui, a gente falou do seu primeiro livro, seu segundo livro, seu terceiro livro, e agora ele está lançando seu quarto livro, se não me engano, quarto livro, se tiver errado você me corrija, puxa minha orelha depois. 3 de dezembro, 8 horas, no Centro Espírita Estudante da Verdade, na Rua Aurélia, 196 Mesquita. E para finalizar as divulgações de hoje, comemorando 80 anos de Casa Espírita, a Casa Espírita Maria de Nazaré estará recebendo dia 6, o Gerson Praça, dia 13, o Marcelo Daimon, dia 20, a querida Natasha Mequena e no dia 27 de dezembro, a Darcy. 80 anos da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na Travessa Correia 47, Covanca, São Gonçalo. Vi que o Éder acabou de colocar na live do nosso programa os dados certinhos aqui da Feira do Livro, André Cunha ajudou também colocando o celular do Walter Silva, e agora correndão, que o nosso tempo está acabando, passa um relance rápido da sua agenda aí, só para vocês verem que esse homem é incansado, correndo sua agenda. É, agora no dia 6, amanhã nós estaríamos na feira, né, já falamos, na quinta-feira, dia 6, nós vamos estar na cidade de Santo Aleixo, no Centro Espírita União, Amor e Caridade. Para a filha. No sábado, dia 9, nós vamos estar no GEPAR, lá em Piratininga. Na sexta-feira, 14, nós vamos estar lançando o livro lá no Centro Espírita Francisco de Assis, em Saquarema. Aham. Na quarta-feira, 19, nós estaremos lá no Nair Cruz, em Itaboraí. Sim. Na sexta-feira, dia 21, no Grupo Espírita Caminho da Luz, também em Itaboraí. Tudo em Itaboraí, olha que beleza. Aham. No dia 28, também no Grupo Espírita Caminho da Luz, perdão, Grupo Espírita Cosme e Damião. Sim, sim. Também lá em Itaboraí. Sim. E finalizando, nós sempre fazemos a última palestra do ano, lá no Maria de Nazaré, encerrando. Ah, maravilha. Possivelmente haverá uma troca, mas eu estou agendado, por enquanto. E nesses telefones que a gente colocou na live do programa, a gente também pode te chamar para fazer palestra, fazer seminário, para trabalhar de um todo aí. Tarde, noite de autógrafo, manhã de autógrafo, pode fazer, né? Eu sempre digo para as pessoas, aproveitem nosso autógrafo enquanto a gente não está famoso, hein? Sim. Porque depois que fica famoso, fica mais difícil, né? Bom, o nosso tempo acabou. Juliana Correndão, quem foram os dois ganhadores do livro Espiritismo e Olhar Crítico? No telefone foi o Pedro Luiz, da Vila Valqueire, e no WhatsApp é o número de 1 a 8. Escolhe. Escolhe o número de 1 a 8. De 1 a 8. 5. 5. 5 foi a Marcia Elias. Então a Marcia Elias ganhou e o Pedro Luiz, de Vila Valqueire. Entre em contato com a produção do programa, venham aqui na Estrada do Dendê, 659 Tauá, Ilha do Governador. Meu amigo, 10 segundos para o agradecimento final. Obrigado! É isso aí. Fiquei com Deus, foi muito bom estar com vocês aqui. Maravilhoso te receber. Nosso tempo acabou, não tem jeito. Façam a campanha que vocês quiserem aí para o programa ter mais tempo, que por enquanto o tempo que tem é esse. Juliana, muito obrigado. Leila, Claudinho, Caio, toda a galera da técnica aí. E semana que vem estaremos recebendo Dulce Ave, os grandes amigos, Milton e Inácio, que vão trazer música cantando ao vivo aqui, voz e teclado maravilhoso, tá? Da Sociedade Espírita na Viana. Muito obrigado, meu amigo Walter Silva. E semana que vem a gente volta com mais um programa Falando de Arte. A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito. Falando de Arte, trazendo para você o teatro, a música, o cinema e as artes com o Espiritismo. Falando de Arte, trazendo para você o teatro, a música e as artes com o Espiritismo.